Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Podes Mulheres de Ferro, lembrando que para vocês acessarem aí o nosso podcast, vocês podem acessar pelas plataformas Deezer, YouTube, Spotify e pelo arroba Unirv Oficial, que é a nossa universidade aqui, por onde nós estamos tendo essa grande oportunidade de abrir espaço para que as mulheres falem sobre suas conquistas, seus espaços conquistados e os a serem conquistados. Então a gente tem que lembrar que o nosso Mulheres de Ferro aqui, ele levanta assuntos sobre esse universo feminino que nós estamos ampliando, né, com maior abrangência cada dia a mais. Quem fala aqui é a Paula e hoje nós temos uma convidada super especial, ela é minha aluna da veterinária, da disciplina de microbiologia veterinária, nos conhecemos e trocamos algumas ideias. E hoje, como o nosso tema é Mulheres na Política, nada melhor do que a presidente do CA aqui, da veterinária, Thayane. Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, mas eu queria muito agradecer essa oportunidade. Quando a senhora mandou mensagem, eu nem acreditei, eu falei, cara, que honra, que honra. Fiquei muito feliz e muito feliz que tem esse espaço agora aqui também. Ótimo, esse espaço aqui é pra que a gente fale justamente, Thay, posso te chamar de Thay, né? Ótimo. Pra gente falar justamente sobre os espaços conquistados e quando a gente começou a ter as aulas e eu descobri que você era do CA, eu quando era da graduação também era do CA, então eu sei muito bem como essa parte feminina, ela vem conquistando cada vez mais, apesar das dificuldades e dos obstáculos. Então, eu vou dar um pouquinho da biografia aqui da Thayane, é sensacional, ela veio do interior de São Paulo e ela cursou ali vários institutos públicos, né, de São Paulo na sua formação, então eu tenho que falar aqui. Ela fez gestão ambiental pela FATEC lá de São Paulo, mestrado pelo IAC, que é o Instituto Agronômico lá de Campinas, sensacional, e fez MBA em agronegócio pela Exalc ali em Piracicaba, né, Thayane? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa formação e eu tenho certeza que durante a sua formação você deve ter tido alguns insights com relação a algumas políticas públicas, eu vejo que você é da área ambiental e quando a gente é da área ambiental a gente tem que pensar em políticas públicas, né? Então, o que que te levou dentro de toda essa formação sua a pensar, né, políticas? Bom, eu acredito que assim, o que vai realmente salvar o mundo é a educação e para fomentar a educação a gente precisa de política, tanto que eu nem sei como eu fui parando nesses pontos, assim, mas também na graduação eu fiz parte do Diretório Acadêmico na primeira e eu fui Conselheira de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Coordenação da Juventude lá da Prefeitura de Jundiaí também. Então, eu acabei tendo um pouco de contato com tudo isso e além do mais também a minha paixão agora por filosofia também, tudo tá caminhando assim pra entender um pouco melhor a política e ela como uma ferramenta realmente pra gente validar, pra gente conseguir os nossos objetivos com relação à educação, aos princípios, os valores. E dentro desses princípios e valores, é óbvio que você teve algumas influências, né? Eu queria que você falasse sobre quais são as suas principais influências dentro desse pensamento e porque política, ela prevê pensar no coletivo, né? Sim. A gente tem os nossos princípios, a gente tem as nossas teorias que a gente acredita que seja melhor, mas quando a gente fala com relação à política, a gente tem que levar o individual pro coletivo, né? Sim. E aí eu queria saber como que você consegue fazer isso, já que é tão difícil, né? Hoje, quando a gente fala a palavra coletivo, a gente assusta meia dúzia de pessoas, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência de levar o individual e os seus princípios, né? Pro coletivo, o que você pensa sobre isso? Bom, eu penso que se não for algo maior, se você não tiver com isso muito consolidado dentro de você, você larga a mão, você abre a mão. Porque tem muitas coisas que vêm de encontro, muitas barreiras que a gente encontra e se não tiver a ideia muito fixa, muito clara de que você tá fazendo aquilo por algo maior, a gente não faz, que daí o preço é alto, né? Sim. E eu tive, assim, pessoas que não necessariamente na política, mas muitas mulheres também, que a gente tava até falando, né, desse livro que é maravilhoso. Sim, fala o título dele pros nossos ouvintes. Dá pra ver. As cientistas, 50 mulheres que mudaram o mundo. E, assim, é maravilhoso, mega ilustrado esse livro. E, assim, tem mulheres incríveis aqui. Começou a primeira Hipátia, que eu conheci faz pouco tempo. Cara, que filme pesado. Não sei se a senhora já viu. Não, não assisti ainda, não. Pesadíssimo, pesadíssimo. E, assim, tem questão religiosa no meio. É muito interessante. E aí, várias conservacionistas, na verdade, me chamaram muita atenção. A Ana Primavesi. Tem a Sílvia também, que fala muito da questão da conservação dos oceanos. E todas essas mulheres tiveram que lidar com essas partes políticas também pra ganhar espaço, que elas não tinham. Então, assim, eu acho que é um mal necessário. Não sei se é exatamente um mal necessário, né? Mas é um dos caminhos. Sim. Eu acho que, dentro dessa sua fala, fica claro também que, quando a gente começa a adquirir conhecimento e ampliar os nossos horizontes, a gente não tem mais volta, né? Ah, sem dúvida. Então, essa história do agregar conhecimento, na sua fala anterior, deu a nítida impressão de que você acredita de que a mudança é de dentro pra fora, ainda mais dentro da filosofia, né? Se a gente não muda de dentro pra fora, a gente não consegue nada mais, né? Sim, com certeza. Inclusive, tem uma frase aqui que eu gosto muito. Então, leia pra gente. Aliás, eu preciso falar que hoje nós temos chá gelado no nosso pódio. A Tayane trouxe toda generosa, até pro nosso diretor, a Dilson. Pode ler, Tay, vamos lá. Bom, a raça humana está desafiada, mais do que nunca antes, a demonstrar nosso domínio. Não sobre a natureza, mas sobre nós mesmos. E assim, a gente quer tanto dominar o outro, dominar as coisas, e a gente não domina nem a gente, cara. É tão, sabe? É começar de dentro mesmo, não tem como. Sim. Eu acho muito legal essa sua visão de natureza, né? Eu até perguntei um dia pra você na aula, por que você não fez biologia, né? É, porque quando a gente começa a estudar biologia, a gente começa a estudar o todo. E a gente vê que nada é sozinho ou solitário, né? Mesmo porque se a gente for pensar em vida, todos os seres vivos, eles não... Não é só o organismo, né? Não é só a parte orgânica que faz a gente sobreviver no planeta Terra. A gente precisa do componente abiótico também. A gente precisa do ar, da terra, da água, né? Que são componentes inorgânicos. Então, se a gente ficar no vácuo, a gente simplesmente morre. A gente não tá vivo. Então, é uma coisa dependente da outra. Então, dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus principais obstáculos, tendo essa visão, né? De que a mudança é feita de dentro pra fora. E a gente sabe que são poucas pessoas ainda que tentam trabalhar o autoconhecimento, pra tentar fazer a mudança que você quer ver, como já dizia Gandhi, né? Sim. Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu queria que você falasse, assim, da sua atuação realmente dentro dos centros acadêmicos, do diretório acadêmico, né? Dessa parte acadêmica. E como você... Quais foram os seus principais obstáculos? Onde que você mais... Como mulher, onde que você mais encontrou dificuldades nessa sua trajetória aí? Desde ser conselheira lá em Jundiaí, até chegar aqui pro Centro Acadêmico da Veterinária. Bom, eu não sei se isso já tá até muito marcado, né? Mas o tempo todo, principalmente quando eu trabalhava, assim, na parte de agricultura, o tempo todo a gente tem que provar nosso conhecimento pra gente ser validada, né? Provar a nossa capacidade pra ser validada. Então, eu acho que aqui também não é diferente, assim. Uma das coisas que eu sinto, assim, eu vejo e eu sinto muito por isso, é essa questão de que às vezes as pessoas se entendem como feminista, mas no momento em que vem outra mulher, que às vezes você não gosta, ali tomando a frente de alguma coisa, aquilo ali não é legal. Então, assim, eu acho que falta um pouco a gente saber reconhecer que apesar das pessoas também que a gente não gosta, não se dá bem, todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos, né? Essa questão, assim, do respeito. E eu encontrei muito isso aqui no Centro Acadêmico, inclusive em projetos que a gente faz parte. Eu nunca excluí pessoas que eram contra mim, sabendo que elas eram competentes. O negócio não é gostar de mim, é saber fazer um trabalho bom. Ser competente, exatamente. Não importa, eles não gostam de mim, né? A filosofia, eu até inclusive entrei nessa, no curso da Nova Acrópole, por conta do Centro Acadêmico, que o Centro Acadêmico, na verdade, eu não ia entrar de novo, porque eu conheço, eu... Você sabe como funciona, né? Primeira graduação, mas aí duas pessoas muito especiais conversaram comigo, queriam que eu, de fato, entrasse. E aí eu peguei a bucha, nem acreditei quando a gente ganhou. Eu lembro que eu estava na sala de meu professor, a gente estava tendo reunião por conta de um projeto de extensão, e aí falaram assim, esse é o resultado, vocês ganharam do... Ai! Vai ter que enfrentar a bucha. Exato, sabe? Mas, ok, né? Bora lá. E que nem a gente vê também na filosofia, o que é essa picuinha, essas coisas, o que isso representa com relação ao cosmos? Não é nada. Ao todo, né? É, é uma briga de ego, e é isso aí. Eu não entro, não tenho por que entrar, eu tenho tanta coisa para fazer. Exatamente. Então, isso assim, às vezes é lógico, a gente fica tipo, putz, podia agir diferente, podia ser diferente, mas mesmo se não for, está tudo bem. Cada um tem o seu tempo de despertar, de evoluir. Acho que é natural. A gente sempre vai encontrar barreiras, pessoas. A gente tem que ser que nem a água, né? Saber desviar e... Bruce Lee já dizia. Sim. Aquela fala do Bruce Lee é sensacional. Para quem nunca escutou a fala do Bruce Lee, é só ir lá no Google e digita Bruce Lee, coloca água, então ele fala que nós temos que ser que nem a água, né? A água, ela vai tomando as formas, vai desviando das pedras e tomando as formas. Não, não fica batendo, né? Batendo. Ela toma forma, ela toma forma dessa garrafa, ela toma forma dessa taça, né? Ela toma formas e a gente precisa justamente ser plásticos. E faz o papel dela, exato. Exatamente. Mas para isso, né, Thay, a gente precisa pensar que a gente precisa de muita maturidade. Sim. E a maturidade, ela não está dada. Eu falo assim, quando a gente fala em maturidade, né? As pessoas ainda podem pensar assim, ah, mas a professora tem experiência, muita experiência. Mas você pode ter a experiência que for, mas você jamais estará pronto. Nós somos seres em construção, né? Então, muitas vezes até essa questão de, ah, as pessoas são mais velhas, então elas têm mais sabedoria, o conhecimento já está fechado, né? E a gente sabe, né, que isso não é verdade, isso não é real. Então, se as pessoas não aceitarem a sua, a sua ignorância, porque nós somos seres ignorantes, né? Nós não sabemos tudo. A gente pode ter o curso que for, pós-doutorado na França, que a gente jamais vai saber o todo, né? A gente sabe de menos de meio por cento do nosso universo. Então, eu acho que essa sua abertura, né? Mulheres como você, dentro da política, vindo desde essa formação, a gente vê grandes estadistas, né? Os grandes estadistas que a gente conhece, eles vêm de centros acadêmicos, de diretórios acadêmicos, seja de sindicatos, ou sei lá. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui, tomar o nosso chá gelado, e a gente já volta. Música Galera, estamos de volta aqui com o Pods Mulheres de Ferro, lembrando das plataformas, onde vocês podem nos ouvir e nos ver, no YouTube vocês nos veem e nos ouvem, e no Deezer e no Spotify vocês nos escutam, tá? A gente também tem o Instagram, que é o arroba unirveoficial, para onde vocês têm lá os links, para vocês acessarem as nossas gravações. Tá, então a gente estava falando sobre, lembrando que o nosso tema é Mulheres e Política hoje, e a gente estava falando sobre as suas maiores dificuldades, né? Dentro dessa questão aí de diretórios acadêmicos e centros acadêmicos. Aqui nos bastidores você me contou como que você chegou em Rio Verde, né? E aí eu queria saber sobre essa sua questão política, né? Que a gente vê, quem conhece a Tayhane aqui no campus, sabe do amor dela pelos bichos. Ela que cuida aqui dos cachorros, dos gatos, né? O que ela encontra, ela sabe cuidar e tratar com muito amor e carinho. Eu queria saber sobre essa sua relação com os animais, se isso veio antes, né? É uma construção interna sua, e o que é que você foi levada a fazer veterinária. Isso é um aspecto político também, né? Completamente. E interessante que se me fizesse essa pergunta, acho que há duas semanas atrás, eu não saberia responder. E quem me falou foi minha terapeuta. Ela que me ajudou a desvendar o que era um mistério pra mim. Esse seu lado. É, exato. Assim, desde a infância, assim, eu sou muito ligada aos animais. Eu sempre gostei muito, sempre me apeguei muito, né? E aí é o problema, né? Quando Buda também fala muito dessa questão do apego, né? Que não é o amor. Então, assim, demorei muito tempo. Foi nessa jornada aí toda que eu fui entendendo essa questão do apego, essa questão de vida e morte, porque até nas questões da eutanásia, de projeto, e de objetivos maiores e coisas assim. Então, assim, não foi fácil. Eu comecei a resgatar alguns animais, e aí eu passei por situações que, assim, foram horríveis, assim, de resgatar um cachorro que tinha sido atropelado pela minha vizinha, levar ele pro veterinário, ele morreria no meu braço. E eu tinha muito medo dessa questão, assim, da morte, não minha, mas de quem eu amava, dos animais. Da perda, na verdade, né? Exato. E aí, assim, passei por esses momentos, assim, que acabaram, sofri, né? Mas acabaram me fazendo também um pouco mais forte, assim, um pouco entender a vida, entender os ciclos. E aí eu vim pra cá, né? Por um chacoalhão do meu pai, que ele falou, né? Você vai ficar aí ajudando esses 30 gatos, ou vai ajudar todos os outros que estão precisando? E aí, realmente, aí eu comecei a pesquisar, e como eu já tinha vindo de faculdade estadual, de instituições públicas, a gente estava em Goiatuba, né? Era duas horas de Goiânia, duas horas daqui, duas horas de Uberlândia, e aí eu fui ver as faculdades, e aqui tinha pesquisa. Isso me pegou. Faz a diferença, né? Sim, tinha a clínica já montada. Daí eu falei, ah, quer saber? Eu quero ir pra esse lado. Eu quero, é mais fácil. É mais fácil do que na estadual, na pública. E aí eu vim, e na verdade, a minha terapeuta é linda, Maria. Eu te amo. Ela falou assim, tá, você já reparou que, parece que foram os animais que te trouxeram até aqui? E eu fiquei, cara, não tinha reparado. Mas isso tem feito cada vez mais sentido pra mim. Entendi. Essa sua fala me remete a várias coisas, Tayane. O que a gente estava falando no bloco anterior, né? De a mudança ser de dentro pra fora, seja a mudança que você quer ver no mundo. E esse aspecto de ser mulher, de ter um aspecto construído mais de cuidado, porque a gente tem que lembrar, né? Que a gente está na sociedade patriarcal, que transmite todo o cuidado é o feminino, né? O masculino não tem essa questão muito do cuidado, né? Então, aí, vão agregando características, né? De cuidado, de preocupação com o todo. Então, não cuide... Isso tocou, né? Seu pai falou, não cuide só... Você vai cuidar só de 30 gatos ou você vai fazer a diferença, né? Sim. Foi mais ou menos nesse sentido que ele te botou na parede. E tudo isso, quando a gente começa a falar, principalmente de filosofia, que é uma área também que eu gosto demais, eu estudo pra caramba. Gosto muito do Nietzsche, do Assim Falava Zaratrusta. Eu já li ele algumas vezes, né? E tento estudar a fala do Nietzsche, né? Nesse livro dele. As pessoas, elas ainda não entenderam, né? O sentido do ser para a política, né? Eu sempre falo pros meus alunos em sala de aula que nós somos seres políticos. Não adianta a gente fugir, né? Dessa nossa característica. Nós somos humanos, temos vários sentimentos, e somos seres políticos. Então, a nossa existência é política. Então, o nosso existir muda questões ao nosso redor. Só que as pessoas, elas têm a falsa compreensão de que elas têm que mudar o mundo e tudo tem que ser conforme elas querem. E aí, eu tive também essa, durante toda a minha construção, né? Como pessoa. e ainda em construção. Eu sempre tenho que bater nessa tecla que ainda estamos em construção até o último ar que a gente respira, a gente tá em construção. E dá tempo de fazer mudanças, né? Eu sempre tive essa questão de... da existência. Então, se a minha existência... Eu sou um ponto dentro da minha família, dentro do meu círculo de amigos, se a minha existência tocar alguma pessoa ao lado que a faça refletir de forma diferente, que a faça pensar em outros pontos de vista, né? Então, não é essa história, como você disse mesmo anteriormente, do controle. Essa só questão aí sobre vida e morte, né? A vida, ela é... A vida é um risco. A partir do momento que você nasce, que você sai da barriga da sua mãe, você corre o risco de morrer a qualquer momento. E a única certeza é essa, né? E a única certeza é essa. Então, por isso que eu gosto tanto da filosofia, porque a filosofia traz a gente pra esse ponto de reflexão, né? Sim. Uai, mas o que a gente tá fazendo aqui? Então, esse processo civilizatório, eu acho que ele tornou a gente muito apegado às coisas. Tanto materiais quanto imateriais. Então, a gente tem medo de perder, porque a gente é apegado, porque a gente é materialista, né? Então, o materialismo, na verdade, ele não é em cima do ter, né? O materialismo que a gente fala. Então, dentro dessa questão filosófica, né? Que a gente tá tratando aqui, eu queria que você falasse sobre a sua compreensão por isso que até que você tá estudando filosofia agora, né? Eu queria que você fizesse um... uma associação aí dentro dessas suas experiências, né? Essa sua experiência política dentro do CEA, sua experiência com os animais, e a questão política. Como que você visualiza uma mudança, né? Dentro de políticas públicas, dentro dessa situação do existir ser político, né? Como que você visualiza todas essas peças desse quebra-cabeça? Como que você une elas? Pra onde que você tá indo? É assim, é muito legal essa pergunta. E assim, tudo que eu tenho visto na filosofia, que o único sentido que a gente tem que realmente tomar é pra união, né? A gente tem que, de fato, se unir. E aí, pra isso, a gente tem que quebrar todas essas barreiras do ego e de todas essas coisas que são temporárias, que são, assim, muito superficiais, né? Na verdade. Então, outra coisa que a filosofia tem me ensinado muito, não a filosofia só, como a yoga também, é a questão de consciência, né? Consciência corporal, consciência mental, emocional, do tempo. E o tempo é o nosso recurso mais precioso, é o que a gente esbanja, assim, sabe? Então, assim, em relação a tudo isso, o que eu acho é que a gente tem que ter mais consciência e, de fato, se unir, assim. Com relação ao CEA, eu vejo que muitas pessoas, assim, tem até a brincadeira, né? De que na faculdade aqui que eu sou unipresente. Você tá em todos os lugares ao mesmo tempo? É, eu tô em todos os lugares. Mas, assim, eu tento aproveitar o máximo possível que eu puder, sabe? Não é a minha primeira graduação. E eu... Nossa, eu quero aproveitar tudo que eu puder fazer. E, assim, tem até uma professora que fala que eu sou a funcionária que o Barella mais gosta. Que é a que ele não tem custo. Então, assim, eu tô aqui de domingo a domingo, praticamente, né? Se não tem alguma coisa na clínica ou com os coelhos, com o experimento, qualquer coisa assim, eu venho pra ver como os cachorros estão e tem, de fato, essa questão do cuidado, né? Que é da mulher e é do homem também, gente. É só despertar. É só despertar. É, por isso que eu trouxe esse assunto à tona, porque quando a gente fala de cuidado, né? É sempre a cuidadora. Sim. A gente não lembra do cuidador, né? Nossa, tem um Greg News muito legal que fala sobre o cuidado. Não sei se a senhora já viu. Não. Ele fala muito sobre isso, né? Desculpa, pode falar. Pode. Que a gente tá muito na geração do como ligar o foda-se, como não sei o quê. E, na verdade, não é bem assim, né? A gente precisa das pessoas desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Não é o foda-se, né? Vamos cuidar, vamos ter mais empatia, mais ser mais gentil. Ninguém sabe o que a pessoa tá passando, né? E o que a gente fala, cara, as palavras, elas são como flechas, né? E elas não voltam. É melhor a gente tomar cuidado, né? Se uma resposta, uma fala não vai trazer paz, nem silêncio, nem acalentar, então não fala. Não tem necessidade. É, isso me lembra essa questão da consciência, né? Eu tenho lido muito sobre isso também. E um dos livros, né, que eu tô terminando de ler é A Mente Moralista. e aí pra gente tentar entender, né, esses moralismos, né, que são tão na moda, né, os falsos moralismos, né? E aí, pra isso a gente tem que entender que é essa questão do julgamento, né, da empatia que você falou. O que é o julgamento? O julgamento é humano. Nós julgamos o tempo todo, nós nos comparamos o tempo todo, só que a gente precisa levar isso pra racionalidade. Então, na verdade, o julgamento, ele não é racional, ele é afetivo. Então, num primeiro momento, a gente vai julgar, né? Porque, às vezes, é uma coisa muito diferente dos meus afetos, eu não tenho contato com aquilo, é óbvio, me causa estranheza. Só que a consciência, né, essa história da consciência, do bom senso, ele tem que brecar a palavra. Porque a partir do momento que você é imaturo, você tem esse afeto do julgamento e logo já fala, porque você não tem um filtro. Então, qual que é essa questão da consciência, né? É você trabalhar esse filtro, pensar, peraí, isso aqui é um afeto. Antes de você emitir qualquer ação, você tem que racionalizar. Então, o racional, ele vem depois. E nós humanos estamos muito aquém dessa maturidade, de ter esse filtro, tal qual você não ofenda, por exemplo, a outra pessoa. Você pare por cinco segundos e pense justamente isso que você acabou de falar. Porque a gente precisa aceitar que o julgamento é afetivo. Sim. E todos nós julgamos. Ninguém está fora desse contexto humano, né? E tem essa ideia da fala assertiva, né? Que a gente tem que criticar ou julgar uma ideia, não uma pessoa. Exatamente. É como você disse anteriormente, né? Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom. A gente é feito de luz e sombra, né? Exatamente. Gente, a gente está acabando esse episódio. Eu queria muito fazer um brinde com essa taça aqui com a Thay. Você não pode vir, não? A Dilson, bora. Nosso diretor aqui também. Brindemos, gente, a consciência. Brindemos as mulheres e ao empoderamento feminino. Saúde. Saúde. Bora, então. Daqui a pouco a gente tem mais Mulheres de Ferro. Acompanha aí a gente pelas redes. Até mais, Thay. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti